Aí gente, tô aqui né? Deixando o cabelo crescer, fazendo selagem, usando tudo quanto é tipo de produto, shampoo, condicionador, máscara, óleo de coco, óleo de rícino, óleo de não sei o que mais. Se você tiver alguma sugestão de algum produto que você usou, que você sabe que ajuda a crescer o cabelo rápido, me manda! Porque eu tô aceitando tudo, porque pra chegar naquele corte que eu mostrei pra vocês, vou ter paciência né? Imagina que a minha franja vai ter que crescer daqui, aqui, vai ter que crescer isso aqui tudinho, e o cabelo atrás também vai ter que ficar inteiro, pra daí a gente bater na nuca. Mas tudo bem, vocês estão comigo, eu vou aguentando até lá. A minha pele tá preparada, porque hoje o nosso vídeo bônus vai ser maquiagem, mas essa maquiagem tem uma história, meio delas, tem uma linda, chamada Márcia, Márcia Rupert, uma maravilhosa que mora nos Estados Unidos, e que me chama de Nacráudia, é muito bonitinho, se você nunca viu os comentários dela, e o nome pelo qual ela me chama, vai ver, porque é muito legal. E ela fala comigo como se a gente tivesse uma do lado da outra, a gente tem um relacionamento muito bom, eu amo ela. E ela me mandou vários presentinhos, é assim que ela quer que fale, presentinhos, não é nada de recebidos, é presentinho mesmo, presente dela. Ela me escreveu uma carta maravilhosa que eu vou responder, viu Márcia? Com certeza. Mas esse vídeo aqui, esse vídeo é pra você, é pra mostrar os teus produtos que são maravilhosos, e que todas nós, as meninas que me seguem, e nós todas, vamos poder usar com cores semelhantes, como eu sempre digo, eu mostro aqui a make, a ideia das cores. Se você não tem exatamente aquela paleta, óbvio que você vai usar uma cor aproximada. Mas essa paleta e o produto que ela me mandou, especificamente, eu vou usar. Sua linda, eu não sei como agradecer tanto carinho, tanta coisa boa que você me passou na tua carta, no teu presente. Foi mágico, eu te fiz fotos, se você não viu, vai lá no Instagram, vocês também, meninas e meninos. Vai lá no Instagram que eu mostro, inclusive, o pacote no qual eu recebi os presentinhos. Então, o primeiro presentinho é essa paleta aqui. Essa paleta é da Wet n Wild. O Wet n Wild é uma marca, como ela mesmo explicou pra mim na carta, bem popular, no sentido de, tipo Vult aqui, tipo da Vult. Vocês estão vendo que é uma paleta com cores maravilhosas, bem clarinhas, pra você poder fazer um degradê de cores, e as mais escuras aqui. E elas são mega pigmentadas. Claro que eu já passei o dedo nelas, né gente, evidentemente. Depois, ela me mandou dois esmaltes, que são tendência lá nos Estados Unidos. Essa marca aqui, Sally... Pera lá, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Você sabe que eu tenho que botar o óculos pra ler os negócios, né? Sally Hansen. Essa marca, Sally Hansen, lá nos Estados Unidos, é muito famosa. Então, ela me mandou duas cores, que são muito meu estilo mesmo. Eu adoro corzona assim, fechada, vocês sabem disso. E um rosa, eles são metalizados. Que nem aquele azul que eu tava usando. Então, óbvio, né, que eu vou fazer a unha e eu vou mostrar o... Vou fazer a unha e vou, óbvio, passar o esmalte que ela me mandou. E por último, e não menos importante, ela me mandou dois batons. Gente, olha esta cor. Isso aqui é um batom mate, certo? Cor. Vocês vão ver a cor, que eu vou passar essa cor, tá? Depois, no fim da maquiagem. E esse aqui, claro, óbvio, que ela sabe que eu sou apaixonada por nude. É um nude em bala, certo? Eu vou dizer o nome, vou escrever tudo lá no box, tá? Olha que nude maravilhoso. Cor de boca. Gente, não sei como agradecer. Márcia, você é dez. Você é mil. Muito obrigada pelo carinho, pela... Por querer demonstrar isso. Vocês todas demonstram isso nos comentários. E é maravilhoso. Mas ela me pediu permissão pra ir um pouco a mais. Por isso eu cedi o meu endereço. Eu sempre tenho que falar um monte, né? Eu tenho que contar pra vocês. Vocês fazem parte da minha vida, gente. Vocês estão aqui, junto comigo. Aqui na minha penteadeira, aqui no meu quarto. Olha lá, a Margarida, lá. Ela me pediu e eu vou fazer. E vocês vão ver que vocês também vão poder fazer com as sombras que vocês têm aí. Tá bom? Então nós vamos fazer uma maquiagem com a paleta que ela me mandou. Então, a paleta que ela me mandou chama-se O Natural, tá? Da Wet n Wild. Tá o nomezinho aqui. E um detalhe muito bonitinho, ó. Ela não é testada em animais. Então isso torna a marca e o produto ainda mais especiais. E aqui atrás tem quatro dicas de maquiagem. Óbvio, não precisam ser essas dicas. Mas eu achei isso muito interessante. Porque tá mostrando quatro tipos de combinação que você pode fazer com os tons da paleta. Achei muito legal. Vamos usar um deles. Não vou dizer qual, tá? Com um pincelzinho. Aqui dentro do estojo, ó, tem o espelho aqui, né? Aqui um espelhinho. E aí as cores e esse pincel normal, né? Pincelzinho normal. A gente vai depositar aqui com o alto da sobrancelha. Que é... Vai ser essa corzinha aqui. A número dois. Essa aqui, ó. Tá? Então vamos lá. E cuidado com os tá. Né? Vamos posicionar aqui o meu espelho. E... Vamos passar. Gente do céu. Olha que sombra linda. Eu mal toquei, gente. Eu sabia que ela era pigmentada porque eu passei o dedo. Mas na hora de passar, eu não sabia que era assim, não. Hum! Gente do céu. Olha que sombra é essa. Era a número três. A número três... Vamos ver se tá certo como eu fiz. Tá. A número três vai ser pra gente abrir o olhar. Então eu vou usar o outro lado do pincel e vou passar ele aqui. Certo? Olha lá, ó. É a corzinha número três. Então vamos lá. O outro ladinho. Então eu usei aqui, ó. Eu usei os dois lados. Agora vamos pegar o outro. Eu tô mostrando isso tudo pra vocês. Porque pra vocês verem como é prático. Em poucos minutos você vai fazer uma maquiagem bem linda. Com o próprio pincelzinho do conjunto. Eu estou usando essa cor agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta cor. Então eu usei dois, usei três. E agora eu vou usar a cinco. A cinco eu vou passar aqui, ó. Na pálpebra móvel. Toda a minha pálpebra móvel. Exatamente como vocês gostam. Quando vocês falam assim pra mim. Ah, Ana, faz uma maquiagem pro dia a dia. É a maquiagem que vocês mais pedem. São dois tipos de maquiagem. Olho preto. Olho preto, que vocês amam. E a maquiagem pro dia a dia. Ah, e usamos o mesmo pincel. Você viu que eu nem troquei o pincel. Não esfumei, não fiz nada. Eu só apliquei sombras. Então eu usei os dois ladinhos do pincel. E agora eu vou usar os dois ladinhos do outro pincel. Então eu usei essa aqui pra pálpebra móvel. E agora eu vou usar esse aqui pra fazer o cantinho. Que é a sombrinha número oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa aqui. Número oito. Eu tô com o outro lado do pincel. Tá? Tá! Ok? E essa eu vou passar aqui. Para fazer o que vocês amam. Que vocês gostam das maquiagens nude. Mas com cantinho escuro. Eu sei. Eu também gosto. Vamos dar aquela nossa puxadinha. Que eu gosto tanto. Lá, ó. Ficou um olhinho puxado. É! Viu? Que linda a maquiagem. Agora o que nós vamos passar? Máscara. Máscara de cílios. Eu vou usar essa da Mary Kay. Primeiro, porque eu tô usando ela um monte. Tô amando. Segundo, porque ela vai acabar. Aí eu vou usar da Eudora. Não ficou uma maquiagem maravilhosa? Super simples. Super tranquila. Ah, vocês querem que eu mostre o truquezinho que eu faço aqui, né? Ó, eu pego a esponja. Aquela esponjinha que eu passo corretivo e tudo mais. E passo aqui, ó. Pra ele ficar com aquele... Aquele aspecto de... Marcado. É, essa maquiagem, gente, ó. Quanto tempo que a gente levou pra fazer essa maquiagem aqui, hein? Cinco minutos? Porque a gente tá conversando. Imagina você, sozinha. Passa lá, passa aqui, passa tá, nananã. Pronto. Vai ficar linda. É o que eu sempre digo, gente. Maquiagem é um hábito. Você escova o dente, você toma o teu café da manhã e vê se você... Você é maquiagem. Coloca a roupa. Tem gente que coloca a roupa primeiro e faz a maquiagem depois. Tem gente que faz a maquiagem primeiro e coloca a roupa depois. Eu, por exemplo, tô aqui vestida, ó, eu prefiro colocar a roupa antes. Eu sou muito azarada. Vou acabar raspando na roupa e vai ficar marca de base. Então eu já me garanto antes. Tá bom? E aí? Vou ali fazer outro olho pra gente completar e passar o batom. Tá bom? Maquiagem terminada. O que vocês acharam? Viu que coisa linda? Que paleta linda? Que tons lindos? E que jeito fácil de você fazer uma maquiagem para o seu dia a dia? O que você pode fazer pra mudar? Por exemplo, você, assim, super clássica e acha que esse cantinho preto puxado fica uma coisa muito exagerada. Não faça. Ou faça isso aqui, ó. Licença. Ou faz isso aqui, ó. Ó. Chega aqui, ó. Que você achou que ficou muito marcado. Que você não tá acostumado. Afinal de contas, as minhas maquiagens não são marcadas, né? É tudo esfumado, esfumado. Até a alma. Ficou mais o teu jeitinho? Ficou mais a tua carinha? Hein? Tô me vendo aqui no outro espelho, ó. No espelho grande aqui, ó. É isso, minhas linhas lindas, minhas linhas. Mas vou usar o esmalte. E agora nós vamos usar o batom. O batom que é um batom mate. Vocês não vão acreditar. Agora me diga, gente. Que cor é essa? Hã? Batom passado, gente. Dá trabalho passar esse batom. Vou dizer por quê. Porque no momento que você começa a passar o batom, ele começa a secar. Então, não craquela, veja. Não é craquelar. Não é ficar aquelas pontinhas que você puxa com a boca. Ele começa a secar mesmo. Tipo, pá! Você coloca e não vai com aquela coisa úmida. Então, se você erra, você tem que vir consertando, ó. Que nem eu vim aqui agora, ó. Consertando e passando um pouquinho mais de base, de pó. Porque ele é feroz, gente. É feroz o batom. Mas olha essa cor. Que cor é essa? Que batom? Meu Deus. Gente, eu quis mostrar pra vocês o presente da Márcia. Márcia, da Márcia Rupert e ela mora no Kansas, nos Estados Unidos. Márcia, muito obrigada. Esse tutorial foi uma homenagem a você. Mas que acabou servindo pra todas nós. Porque uma make fácil, uma make bonita. Com uma paleta que tem cores que todas nós temos, aproximadas. Avulsas ou não, em outras paletas ou não. Pode ver que foram cores bem neutras, bem suaves. Do jeitinho que vocês gostam. Quando vocês falam pra mim assim. Ah, mas eu quero aprender a fazer uma maquiagem. Mas não pode ficar com aquela cara, com aquela cara de... De o quê? De maquiagem? Eu sempre digo pras minhas colegas. Quando elas me mostram maquiagem assim, em revista. Elas falam assim. Ah, eu quero que você faça uma maquiagem boa essa. Que fica assim, bem natural. Ou que nem a tua. Gente, vai produto. Vocês sabem disso. E não é quantidade de produto. É como você espalha. Como você coloca o produto no teu rosto. É que vai dar o efeito de natural. Não é quantidade. Eu não tenho dois quilos de base aqui no meu rosto. Eu tenho uma base bem passada com um pincel. Ou com a esponja úmida. Hoje eu até não passei esponja úmida. Eu só passei o pincel. Mas passei... Fiz a pele que eu... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Ela me surpreendeu. Foi um presente pessoal. Foi uma coisa particular. Mas eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês. Primeiro porque ela foi um amor. Eu não tô aqui destacando o nome dela. Ou eu não estou aqui dizendo que só quem é minha seguidora, linda, maravilhosa, é quem me manda presente. Não, gente. Eu tenho 1.675 pessoas. Ainda não recebi 1.675 presentes. E nem por isso eu vou deixar de tratar vocês com o mesmo amor e o mesmo carinho. E é mesmo aconchego. Eu já disse pra vocês. Quando a gente está aqui, é um momento mágico. Um momento especial. Cada momento é um momento. Cada vez que eu gravo um vídeo com vocês, é uma coisa nossa. Então, é um abraço. É nós estarmos aqui. Como se nós todas estivéssemos aqui na minha penteadeira fazendo a maquiagem. Então, assim, eu compartilhar o batom. Até a forma que eu passei o batom. Olha lá. Se ficou borrado ou não. Esse aqui é um batom que você tem que ir passando. E já ir corrigindo. Porque ele marca. Gostaram? Eu fiz uma das opções. Foi a opção mais suave. A mais nude. Que eu sei que é a preferência nacional. Ah! Falando em preferência nacional. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu adoro, gente. Vocês sabem que quando tem novidade, quando tem tudo. Eu falo pra vocês. Conto mesmo. Enfim. Conversando com a minha produtora. E também com a minha filha. E enfim. Que são pessoas que me apoiam. Porque estão comigo há muito tempo no canal. E elas que são... Que deram essa cara bonita. Que deram essa cara profissional. Com uma câmera profissional. Não é que nem o nosso vídeo aqui. O nosso vídeo bônus aqui é com o nosso celular. E o nosso tripé. A diferença é que nós estamos na frente da minha penteadeira. E antes eu fazia com a luz do dia. Mas como minha marido está em casa, eu não posso mandar ele sair. Porque ele quer ver filme. E aí eu não tenho como gravar lá. Então a gente grava aqui. Nós estávamos pensando em dar um nome pro canal. Porque na realidade o canal sou eu. É a Ana Cláudia Linden. Eu sei que todo mundo gosta. Eu mesma gosto. Mas talvez não fique uma coisa assim tão... Vocês vão pensar comercial. Não. Não é que seja comercial. Mas que atinja mais pessoas. Porque nem todo mundo vai procurar por Ana Cláudia Linden. Ninguém conhece. Metade das pessoas não conhecem a Ana Cláudia Linden. Quem me conhece são vocês. Então nós estamos pensando em dar um nome pro canal. Certo? Eu posso fazer. Posso dar de presente a maquiagem que você escolher. Então você me manda as suas sugestões. De nome. E aquela que eu escolher. Aquela que foi o nome assim que foi escolhido. Vai escolher qual maquiagem que ela quer que eu faça pra ela. Pode ser assim? Fica legal? Eu adorei a ideia. Tá bom? Então ficam aqui as sugestões. Claro, gente. Curte o canal. Compartilha. Comenta com todo mundo. Fala. Divulga. É uma forma da gente crescer. E mais coisas boas estarem acontecendo. Tá? Além do fato de eu... Que tá. Mais que tá. Tá tudo. Tá? Vai mudar o cenário. Vai mudar a vinheta. A música. A letra. Vai mudar um monte de coisa. Eu já mudei um monte de coisa. O tempo vai diminuir. Um monte de coisa. Tá? Não adianta. Tem que falar tá. E... É isso que eu queria comentar com vocês. Cadê a sua criatividade? Hein? Vamos dar um nome bem diferente pro canal? Tem a nossa cara. Tem esse nosso jeitão. Tem esse nosso... Né? Esse nosso diferencial de ser uma coisa mais descontraída, sem protocolo, uma coisa gostosa. Eu e vocês. E aí você dá a sua sugestão de nome. E em troca, eu vou fazer a maquiagem que você escolher. Você vai dizer, eu quero uma maquiagem preta. Eu vou fazer a maquiagem preta. Ah, eu quero uma maquiagem nada. Eu quero uma maquiagem... Vou fazer uma maquiagem nada. Ah, eu quero uma aula de contorno. Ou então, ah, eu quero... Como aplicar blush. Ou então, ah, como que faz com contorno cremoso. O que você escolher. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. E que maquiagem, gente. Maquiagem tem que ser um hábito. Tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.